salve salve rapaziada emerson luiz com mais uma vídeo aula pra vocês o pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 telecom aqui no youtube a galera que vai deixando seus likes nos vídeos o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também me adicionando no whatsapp no skype para contratar serviços de consultoria e suporte para sua rede o seu provedor a sua empresa também quero agradecer a galera que vem aí adquirindo os cursos em vídeo aula conteúdo privado aqui no canal muito obrigado a todos vocês graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa e com isso eu sempre tento criar novos conteúdos aqui para o canal para vocês dando dica para vocês também tá enfim pessoal fiquei um período sem postar vídeo porque estou fazendo um estudo aí então referente a uma outra situação né e eu estou estudando praticamente todos os dias né e altas horas nos dias né tanto das seis da manhã até algumas horas e até a partir da noite né então também esforçando bastante nesse novo conteúdo que estou estudando não é o conteúdo relacionado ao que está acostumado aqui no canal né o conteúdo de confissão micro ticket sete das outras dicas a outer board placa antena a determinada configurações não tem nada a ver com esse conteúdo é uma nova situação aí então eu estou estudando bastante me dedicando bastante então com isso eu tô um pouco ausente nos vídeos mas hoje sabadão já coloquei um vídeo na parte da manhã tô colocando esse próximo vídeo aqui na sequência né assim que eu zerar vai tá online esse vídeo para vocês também enfim galera vamos lá voltar para o que interessa para essa nova imagem que eu criei aqui tá olha só provedor de internet com fibra e cabo de rede né então aqui para você que tá querendo montar o seu pequeno provedor aí no seu bairro na sua rua aí a pô eu quero montar aqui na minha rua né mas não quero utilizar antena não quero comprar antena porque a antena para o cliente é mais caro e os preços dos equipamentos conforme a pandemia que tá acontecendo no mundo inteiro isso tá aumentou bastante os valores dos equipamentos enfim de todos os equipamentos enfim né alimentação etc não só a parte de equipamentos a parte de informática rede enfim né eletrônicos em geral mas a parte de alimentação para o planeta em geral também teve um aumento aí né que por afetou o mundo inteiro o que tá acontecendo né pessoal então a primeira coisa que eu quero deixar aqui também uma mensagem para vocês para que vocês se cuidem né porque eu vejo que tem pessoas que acham que é brincadeira o que está acontecendo mas realmente não é brincadeira né pessoal a gente vi pessoas próximo a parentes meus assim que já chegou a falecer né com essa doença aí com esse vírus que tá afetando o planeta inteiro né então é nada mais justo do que eu falar isso num vídeo que eu faço aqui para as pessoas para as pessoas se cuidarem né porque meu o negócio não é brincadeira por favor pessoal se vocês puderem ficar em casa né tentar evitar se aglomerar com muitas pessoas é importante para você e para sua família né gente então como a gente pode ver aí né tá rolando uma política aí muito complicada briga de políticos enfim mais a pandemia que está acontecendo no mundo inteiro e o Brasil como todo mundo sabe né pessoal setor de saúde é muito complicado para todo mundo né então agora não tem rico pobre não tem nada disco né não tem nada disso porque se realmente pegar isso aí essa esse convite né 19 é uma coisa que é sorte se você conseguir sair ou não então o melhor a fazer a minha opinião é tentar evitar o máximo né contato né então evitar o máximo né tentar respeitar né é o que tá acontecendo e tentar se proteger máscara álcool em gel lavar a mão né e no mercado comprou as coisas chega limpa com um pano álcool em gel porque o negócio tá feio está feio de verdade diferente de algumas pessoas que acham que é marketing que é mídia que a conversa esfiada né bom para essas pessoas que pensa assim é só lamento porque se o familiar pegar se o pai e a mãe pegar seu marido se a esposa pegar e realmente passar por por aquilo que as pessoas estão passando vai sentir na pele vai sentir no coração e vai realmente entender né o que tá acontecendo no mundo né fica a dica pessoal né enfim cada um faz o que quer da sua vida mas né se você acha que sua vida não vale nada problema é seu mas se você você se gosta gosta da sua família se você dá valor à sua família né e não quer que acontecesse com a sua família então você se proteja no máximo que você puder aí né tente evitar né esse contato com outras pessoas aí e aglomerações né enfim pessoal vamos lá para o que interessa aqui também né bom olha só eu quero montar um pequeno provedor de internet mas eu não quero montar um provedor utilizando antenas porque as antenas pôr sem condições para o cliente comprar uma antena de 300 reais 400 reais dependendo de distância essas coisas né dependendo do ambiente do caso não tem jeito você tem que montar uma estruturinha colocar antena para transmitir sinal receber daqui três quatro quilômetros é a solução essa vai passar uma filha para um cliente daqui quatro quilômetros eu acho que é inviável né mas se você tá num bairro pequeno quer começar na sua rua quer começar aqui é uma quero pegar minha rua quero pegar a rua vizinha a outra rua do lado tal eu acho que a melhor opção para você hoje é gastando não muito né porque a mas hoje é só fibra ótica pessoal eu vejo pessoas que têm uma rede fibra ótica e a rede é muito ruim tá eu vejo pessoas têm uma rede wifi a rede melhor que a de fibra ótica então é muito relativo então tem que entender direitinho que você quer fazer né é tem que buscar informação primeira coisa é tentar se informar sobre o assunto tá porque não é só você falar pô vou montar eu não sei de nada nada não entendo nada mas vou montar legal só que você precisa buscar o conhecimento para você poder seguir os caminhos corretos para você chegar a montar a sua rede claro que você precisa pesquisar precisa aprender também né porque sempre dependendo das pessoas ficar dependente das pessoas é muito ruim isso é muito ruim né então enfim vamos lá aqui eu vou dar umas dicas para vocês né para vocês que tá iniciando quer montar um pequeno provedor quer ter uma faixa de custo mais ou menos aí olha só o que que você precisa pessoal primeiramente você precisa contratar uma internet tem que ser dedicado legalmente teria que ser dedicado então fora né dessa parte todo mundo começa eu conheço muita gente que tem vende internet e contrata link da vivo de 300 mega que a opção cara tem aí pessoal essa é uma opção que eu não tenho que tá vivo mas tem da net a não tem da net mas tem da tim a não tem da ti mas tem da sei lá da oi a não tem da oi mas tem da operadora local aqui xpto a lembrei xpto fala aqui alguém me adicionou no whatsapp aí falou o que que é xpto foi pô procura no google xpto é uma forma de linguagem que você fala que pode ser qualquer coisa entendeu tipo o link xpto pode ser de qualquer empresa né então a então mas vamos vamos colocar mais simples contrata o link de qualquer empresa local da sua região entendeu então fica aí a dica tá galera bom contra ter um link de internet hoje no mínimo eu recomendo se você poder contratar no mínimo 100 megas beleza né mas isso vai de região para região então cada caso é um caso cada caso né como eu costumo falar para as pessoas é diferente do outro né então hoje onde eu moro hoje eu tenho aqui você quiser contratar e 10 minutos 10 links da vivo contrato não tem problema né quiser contratar vivo net tinha o contrato tá tudo no post aí mas não tem necessidade né enfim então primeira coisa é buscar a internet como que eu faço para pesquisar a internet no meu bairro entra no google aí no seu celular se deve ter um 3g vai numa lan house tal ou pergunta para o vizinho para o seu amigo e tenta lá pesquisar pega uma lista de empresas que que provavelmente possa que possa ser que tenha esse serviço disponível na sua região na sua área na sua rua e pergunta lá ou flor eu quero contratar uma internet e queria saber quantos megas que vocês têm para vender a temos 5 10 20 50 300 500 e aí vai a quanto custa faz um né faz uma tabelinha coloca lá nem que diz 10 megas nem que de 50 nem que de 100 megas então se você puder contratar no mínimo 100 para você iniciar beleza se você puder contratar no mínimo 300 ou até 300 ali para você investir é show que você tem banda para vender né beleza quero montar um negócio pequeno para atender uma baixa de 40 50 pessoas para você pode poder iniciar legal que o que você pode fazer galera compra uma outra boa de uma outra boa de 750 gr3 eu indico e tô indicando agora no vídeo compre uma outra boa dessa aqui se você quiser montar uma redezinha para atender uma base de 50 clientes que você vai conseguir atender tá então aqui eu coloquei a borda load bala se eu era para tirar desse nome daqui mas enfim já tá aqui na imagem vou deixar mas aqui é uma outra borges rb750 onde vai entrar o link de internet nela ela tem cinco portas de galã então vai entrar o link link de internet numa porta ela vai ser configurada para trabalhar com o link e vai ser configurada a parte de autenticação dos clientes dentro dela controle de banda segurança fire tudo mais tá e dessa forma configuração de ip dessa forma eu vou sair com cabo de rede e preferência cabo de rede de galã tá não vai usar um cat 5 aqui a gente vai trabalhar com a rede nessa estrutura que eu mostro para vocês cabo de rede giga lan tá bom compra um conversor de mídia para você colocar saindo da router board você vai colocar um cabo de rede jogando aqui na porta do conversor de mídia esse conversor de mídia tem que ser giga lan também tem que ser barra mil tá aí você vem e começa a passar né a uma fibra você compra aquela fibra drop né pô tá aí um quilômetro de fibra quatrocentos e quinhentos reais no mercado livre só pesquisar então do meu conversor de fibra eu vou colocar vou passar a fibra e eu vou comprar essas plaquinhas aqui ó essas plaquinhas metro suíte feste que você pode comprar no aliexpress tal tem valor lá para você ver né para quem não sabe né olha só eu tô com uma outra aqui ó essa aqui é uma que eu faço uso de teste aqui tá eu tenho eu tenho uma outra borda 750 gr3 aqui para vocês quem tiver interesse eu tenho uma na caixa zerada aqui tá nesse padrão que eu coloquei aqui para vocês né eu vou pegar agora mas enfim é mesmo padrão que isso aqui pessoal é que essa aqui é mais antiguinha e essa aqui ela tem mais processamento é giga lança aqui já não é se não me tem é do é tem é processamento do do processamento né tem uma memória um equipamentozinho assim é uma outra borda que linha desse tamanho aqui que consegue atender uma faixa de 50 clientes tranquilamente aí pessoal tá claro que dependente da banda dependendo do quanto você vai vender logo você vai vender link de 50 megas ela processar tudo isso ela não vai aguentar porque ela consegue processar até 300 megas de banda dentro dela tá bom o celular tá tocando aqui mas tem que segurar bom vamos lá contra ter um link de 300 megas por exemplo beleza comprei uma outra borda dessa aqui uma rb 750 gr3 quem tiver interesse eu tenho mais uma na caixa aqui tá comprei um conversor de mídia eu quero montar uma rede metro aqui uma rede com fibra ótica entregar no cabo de rede até a casa do cliente então comprei um conversor de mídia giga lan comprei um rolo de fibra ótica preciso comprar um kit de ferramentas de fibra ótica esse kitzinho no mercado livre você vai achar por 500 reais no aliexpress você vai pagar uns duzentos e pouco lá né duzentos e poucos reais é tipo metade do valor que tá aqui no brasil tá para que eu preciso desse kit para você poder fazer o conector fast que você vai conectar nessa plaquinha para quem não viu uma coisa dessa ainda né olha só tem duas plaquinhas aqui ó zeradinha novinha tá outra coisa que me perguntaram qual que é a distância dessa placa que manda na fibra pessoal quando você vai comprar o produto tem a descrição de todos os produtos que você vai comprar na internet tá se você pesquisar você sabe aqui na parte que entra a fibra tá falando 20 km então tem a parte aí a parte B a parte B e a parte A tá como que você interliga você chega com a fibra do conversor até uma porta aqui na sua da sua da sua entrada de fibra aqui tá na sua gbic embutida aqui e aí você sai na outra porta e vai intercalando com outra placa tá como que eu faço a alimentação dessa placa na própria fibra você consegue fazer alimentação usando a própria fibra nesse caso tem muitos vídeos na internet pessoal demonstrando isso que eu acho bem legal a situação você fazendo de forma correta acho bem legal tá claro que essa plaquinha ela é mais simples ela não é uma plaquinha PUE aonde o próprio cliente consegue alimentar ela tá por isso é um pouco mais barata tem plaquinhas aí assim que o cliente conectado aqui no cabo de rede e vindo aqui numa porta de rede aqui ó da plaquinha ele já consegue alimentar né essa plaquinha aqui entendeu e assim a fibra não precisa de alimentação né que é um componente passivo ou seja a quem vai alimentar é o cabo de rede que vai alimentar a próxima placa ou seja tem um cliente conectado à internet que tá alimentando a placa isso só nas placas PUE que são PUE reversos que alimentação vai pelo cabo de rede nessa plaquinha não tem esse não tem esse não tem o PUE então não dá para fazer isso nessa plaquinha que dá para você fazer é fazer alimentação pelo cabo de fibra ótica o próprio cabo drop você consegue fazer alimentação dessas plaquinhas normalmente tá pessoal outra coisa né tá vendo que eu coloquei esse conversor de mídia porque porque a minha Outer Board só tem placa que só tem saída RJ45 ou seja pelo cabo de rede tô saindo com cabo de rede aqui chego no conversor de mídia do conversor de mídia faço uma conexão de fibra no cabo aqui ó conecta aqui na parte do conversor e conecto na plaquinha essa plaquinha aqui com alimentação já vai conectar funcionando né para poder atender clientes cada plaquinha dessa você vai ter oito portas para atender cliente então coloca aqui ó uma porta leva um cabo de rede faço um cabo de rede aqui leva até a casa do cliente e configura no roteador dele com login e senha que está configurado aqui no meu microchic dessa forma esse cliente vai passar por essa plaquinha aqui vai passar pela fibra ótica pelo conversor vai chegar até aqui nessa porta microchic vai balancear os pacotes e vai sair na internet levando o cara lá na internet no site que ele quer acessar simples assim pessoal não é um bicho de sete cabeças não é difícil é só entender a matemática do negócio tá quero estender quero passar próximo post aí você vai pegar fazer um outro cabo de um outro um outro cabo é outro cabo de rede ou de rede ou de rede um outro cabo de fibra na verdade né você vai fazer uma outra conexão de fibra aqui né onde você vai ligar na porta que tá sobrando aqui na plaquinha e na outra plaquinha lá você vai ligar na outra porta lá tá aqui já vai chegar tudo certinho a fibra aí você vai fazer alimentação da fibra para poder alimentar a plaquinha aqui também e aí você vai ter mais oito portas para atender mais oito clientes nesse caso beleza não é difícil é muito simples isso tá bom e assim pessoal eu consigo fazer sucessivamente andando para cada poste virando a rua direita à esquerda e continuando e assim eu vou fazer uma piano toda aquele meu aquela minha região que eu quero montar minha rede metro tá essa é uma ou ter borde que eu falando para vocês que eu já vi no máximo que eu já vi de clientes conectado nessa ou ter borde é uma base de 50 clientes conectado e aí o quanto você vai gastar para montar tudo isso aqui é bom você fazer uma pesquisa no na parte da internet aí né com ter borde 750 um conversor de mídia giga lan a plaquinha fest você vê direto aí na internet também né kit que você precisa para você fazer os conectores aqui e tal né que vem as ferramentas necessárias aqui tudo tá na internet pessoal beleza então é muito simples de você tá montando a sua rede claro que você depois que comprar os equipamentos você precisa colocar uma bancada né e fazer aí os seus testes né se você que tá gostando desse vídeo quer montar sua rede tem interesse em adquirir essa hot board 750 gr3 com mais duas plaquinhas dessas zerada aqui ó tá novinha eu comprei para poder fazer o curso tô esperando comprar mais esse equipamento aqui ó o kit de ferramentas tá e os conectores eu comprei mas não conseguiu chegar por causa da pandemia né então enfim esse kit aqui que eu vou montar para vocês quem tiver interesse vai ser um kit que vai ter uma hot board 750 gr3 0 na caixa mais duas plaquinhas né e tá na caixa também ó vem pega o plástico bolha olha só bem legal meu chegou aqui para mim sensacional olha só vem dessa forma aqui ó já testei as duas plaquinhas já fiz teste aqui no direitinho tal fazendo a interligação via cabo de rede funcionou sem por cento tá tudo funcionando sem por cento tá então quem tá vendo esse vídeo tem interesse esses equipamentos eu vou passar como kit né eu só preciso aguardar chegar mais os equipamentos para poder gravar o curso completo dessa rede metro em vídeo aulas para as pessoas que querem montar essa rede né porque é muito válido isso aqui pessoal que eu fiz aqui para vocês é só o início porque aqui você vai ligar uma outra fibra aqui vai passar para uma próxima placa na próxima placa você vai fazer a mesma coisa e vai fazer a mesma coisa a rede metro é legal porque é uma rede ponto a ponto né então por exemplo se essa fibra aqui romper você vai lá tira ela faz novamente um passa uma fibra novamente lá refaz as conexões ponto já era entendeu isso aqui é o que está sendo mais utilizado hoje na verdade é isso aqui porque custo custo reduzido né então você não precisa ter uma lp não precisa ter uma máquina de fusão pô não precisa de um monte de coisas né então é muito mais simples você montar uma rede nesse padrão você vai economizar mais grande vai lembrar uma grana mais rápida na verdade é vendendo internet na sua rua aí no seu bairro dessa maneira do que você esperava comprar uma alter board de uma CCR pô cinco mil oito mil dependendo de qual é vou comprar uma lp dez mil reais pô tá aí você já tem tempo um puta grana de máquina de fusão mais dez mil reais preciso de mais outros equipamentos aí você vai colocando 50 70 100 mil reais você tem cem mil resto montar um provedor show de bola faça totalmente a 100% fibra ótica só que pensa só eu tenho 100 mil reais vou montar um provedor 100% fibra ótica que era o melhor só que você esqueceu do principal a internet não adianta você montar um provedor 100% fibra ótica sendo que você não tem link para vender aí você para e pensa putz realmente é verdade porque que eu posso fazer vou ter que fazer um investimento em estrutura gigante sendo que onde eu quero montar aqui não tem o link dedicado não tem um giga não tem os 10 gigas de link para mim atender tudo que eu tô pensando quero atender mil clientes você tem internet para atender mil clientes provavelmente você não vai ter internet para atender mil clientes porque isso depende muito de região para região para você atender mil clientes com certeza você tem um link dedicado de qualidade bom né isso eu tô falando isso aqui para as pessoas que querem começar se você já tá já tem seu provedor já tá avançado aí você sabe os caminhos né pô eu quero começar a ganhar dinheiro vendendo internet na minha rua isso aqui é a solução mais barata e que funciona 100% você trabalhando nesse padrão você vai conseguir levar qualidade para o seu cliente e o cliente vai falar para o outro vai falar para o outro vai falar para o outro e assim a sua rede vai crescer e assim você vai ganhar dinheiro claro né a sua intenção é buscar uma renda né se você já tem um trabalho mas e você fala pô eu quero também trabalhar com isso é buscar conhecimento primeiramente né buscar informação e depois colocar a mão na massa né colocar a mão na massa pegar no equipamento você colocar na bancada equipamento é aprender a configurar o equipamento pegar uma plaquinha dessa aqui aqui nunca preguei numa plaquinha feche dessa aqui é comprar colocar a placa na mão e falar pô plaquinha normal né oito portas aqui que vai cabo de rede a fonte vai aqui fibra entra aqui tá o equipamento funciona bem né então você pesquisando você consegue encontrar aí na internet aí né claro que tem variação de preço comprando no Brasil e fora do Brasil mas você sabe disso aí né pessoal então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessas dicas que eu acho que é muito funcional é muito válida para as pessoas que querem montar querem montar o seu pequeno negócio quer ganhar dinheiro ainda mais nessa época de pandemia que o bicho tá pegando né então a internet é uma coisa que todo mundo ainda mais agora todo mundo tá usando mais ainda a internet né então pessoal antes de você quero montar o mais top que tem no mercado vou gastar 200 mil reais vou vender terreno carro vou vender um cacete a quatro aí pensa só não adianta você montar gastar muito dinheiro na sua estrutura sendo que você não tem internet para fazer isso aí você tem que montar as coisas pensada por isso que eu falo a cabeça foi feita para pensar então pensa antes de dar o primeiro passo beleza fica a dica pessoal muito obrigado pelo vídeo espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo valeu fui